Gostou-me se ela estivesse cá fora quando tivesse os três dias? Era mais agradável, mas quando ela resolveu ir já sabíamos que isto podia acontecer. E o que é que falávamos sobre isso na altura? Não, não falámos nada disso. Olha, entretanto, eu tenho a percaria metida. Se acontecer é enquanto estás lá, mas de facto o teu entusiasmo e em que consideras isso um desafio tão grande na tua vida, que também por três dias não é isso que vai alterar o nosso relacionamento. Portanto, ela não irá desistir? Não, pela minha percaria não. Não, não, não.